Fala aí galera do YouTube, nesse vídeo só quero falar que o YouTuber, Pieve de Pai, está quase perdendo o seu título de maior YouTuber do mundo, para o canal T-Series, o YouTuber Pieve de Pai estava com um milhão de inscritos a mais, agora tem apenas 400 mil, e esse número só vem diminuindo, agora se inscreva no meu canal para mim poder passar os dois, na verdade eu queria só 100 mil subs, mas tá difícil.